Eric Pulga vem trazendo, Vozão faz o passe no meio, ficou muito atrás Olha o que fez o Pituca, olha a besteira que fez o Pituca O Matheus Bahia se manda pelo meio, Pulga chega Subiu o Gil, a sobra de Eric Pulga, ele bate pro gol Pra linha de fundo, dois em cima dele, Eric Pulga tira cruzamento, bora no segundo pau Do Patrick De Luca pro Eric Pulga Perdeu, vem Vozão, pole esticada pra Eric Pulga, Saulo Mineiro se manda pelo meio Um bolão do Mugli pro Eric Pulga, sai do gol, Gabriel Brazano Turma e um né, mas foi meio inocente um dos cento, o Ceará não quis saber onde jogar Tentativa com o Pulga, Eric Pulga Encara a marcação do Pedrinho, faz o passe com o Sábio pelo gramado, não consegui deixar esse gramado bom Pois não, Catribi, me dá o Vinegro do Parangabuçu, vem de novo Vozão, Vinha Mais de calma com a camisa 16 Tentativa de cruzamento Vão, baixo o goleirão do Vozão pra fazer a defesa Dois em cima dele, Eric Pulga pro Arlon, pro Eric Pulga, vem o Vozão Pulga, mas o passe não ultrapassa Eric Pulga, pra cima do JP Schermont Pra subida do Eric Pulga, Guilherme Castilho, deu certa bola Eric Pulga, tenta limpar a jogada, traz pro meio, Eric Pulga, ele bate pra dentro Agora dos 47, vem Eric Pulga, escapa do William Eric Pedrinho, viu o Santos, o Pedrinho pode matar o jogo, Pedrinho, ae Pedrinho Caio Rafael, vem o cruzamento, segundo pau, subiu, Gabriel Brasão, olha a sobra do Pulga E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí